Tem que deletar todo o conteúdo, gerenciar, conectar, gerenciar os dados, configurar, TV, configurar, Wii U, proteção de tela, sensitividade, desligamento automático, idioma, transferir, atualização, formatar console. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Parte dessa paixão é amar também os jogos da Nintendo, se vocês estão ligados. Eu tenho aqui na minha frente o X18S. O vídeo não é sobre ele hoje, mas ele é, aqui no canal, é o novo queridinho. É o primeiro console da nova geração de consoles portáteis. Aqui no canal a gente definiu que a nova geração são os consoles que prometem rodar GameCube. E ele tá rodando muito bem. GameCube, 3DS, até alguns joguinhos de Wii. Quero testar ainda PS2. Roda aqui Xbox Cloud maravilhosamente bem. Tô apaixonado pelo console, não consigo parar de mexer nele. Vou até desligar ele aqui na frente de vocês. Só segura aqui esse botão. Power Off. Ele desliga rapidinho. Tá fechadinho. Eu vou deixar ele aqui no canto. Pela primeira vez, vou fazer um vídeo que não é sobre ele nessa última semana. Chegou, junto com ele, no mesmo dia, já vai completar uma semana quase, um novo console do canal. Que vocês já devem ter visto aí no título. É um Wii U. Eu amo a Nintendo. Desde que eu nasci, o meu pai já tinha ali um Super Nintendo. E aí depois, que depois ele me deu e tá aqui em casa comigo. Depois do Super Nintendo, eu não tive o Nintendo 64. Não tive o GameCube. Não tive o Wii. Não tive o Wii U. E só tinha o Switch. Então eu fui do Super Nintendo pro Switch. E agora eu tenho aí o Wii U. Falta só o 64, o GameCube e o Wii. Eu tenho um Wii também ali na sala. Esqueci de comentar. Mas é um que eu comprei ano passado por, sei lá, 200 reais. E ele veio sem controle, sem nada. Tô esperando ainda os controles chegarem no AliExpress. Comprei recentemente o controle. Mas, sem mais delongas, bora pro unboxing, galera. Jarabim, jarabum, vamos ver. Tomara que eu não tenha recebido um tijolo, né? Agora que eu tava pensando. Eu devia tá aberto isso antes. Alright. Vamos lá. Eu não abri antes, por quê? Eu não queria. E a minha? Porque ela ia brigar comigo. Acabei de comprar um outro console. Agora eu comprei um outro console. Ela fala, tem que economizar. Mas, galera, tava num preço muito bom. Eu encontrei ele usado no Mercado Livre. As fotos pareciam que ele tava novinho. Dizem que ele é o console ideal. Vixe, não é um tijolo, não. Olha só tudo que veio. Deixa eu até trocar de câmera. Cara, caramba. Fiquei até feliz agora. Olha só o que que veio aqui. Tá, não vou conseguir colocar o foco ainda, porque tá muito próximo aqui. Tá muito grande a caixa. Mas veio um joguinho original. Então, aqui dentro, ó. Só pra vocês verem. Veio aqui um cabo de energia. Que é esse cabo aqui. Veio o que mais? Veio aqui um cabo pra carregar o Gamepad. Então, são dois cabos de energia. E aqui dentro, o console e o Gamepad. Com um cabo HDMI. Hum. Muito interessante. Esse meu estilete, ele é muito afiado. Eu tenho medo de arranhar as coisas. Às vezes, eu quero achar um ponto que eu não vá machucar. Pronto. Tô começando a abrir. Uau. Eu não esperava que fosse ser tão grande. Hum. Uau. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto. Mas eu já tô em choque. Olha só isso, galera. Olha só isso. Nossa, eu nem sabia. Vamos comparar aqui o tamanho de um Switch. Olha só. O Nintendo Switch, versão 1, comparando aqui com o controle. Ele é bem maior. Bem maior. Eu achava que ele era bem menor, esse controle. Que coisa linda, hein? Aqui em cima tem uns pequenos arranhões. Mas também não é nada que identifique. Vou colocar uma película na tela. Acho que não tem película. E aqui também... Nossa, tem uma entradinha pra tripé, talvez. Não sei o que é isso daqui. Botão pra simcar. E que tela gigante, gente. Que tela gigante. Isso daqui torna possível eu jogar Nintendo Wii. Ou jogar Gamecube. Ou jogar Wii U. Ou qualquer coisa da Nintendo. Do Wii U pra baixo. Em qualquer lugar da minha casa. Com esse controle aqui. Diretamente pelo console deles. Vamos ver aqui o que tem aqui dentro também. Agora é o console em si. Isso que eu peguei é só o controle. Muita gente acha que isso daqui pode ser o console. Mas não é. O console agora. E aqui dentro também veio a barrinha de sensor. Maravilha. Tava precisando mesmo. E o Wii U. O Wii U ele tá bem arranhadinho. Pelas fotos eu achava que ele ia estar menos arranhado. Mas pelo preço que ele veio. Tá bom. Bom. Só tem um jeito de saber se isso tá funcionando. A gente colocar aqui. Eu vou tirar o meu Nintendo Switch. Eu vou abrir aqui atrás. Vou tirar o cabo de energia. E o HDMI. Aí eu deixo o Switch aqui do lado. E vamos conectar o HDMI aqui nele. Mas antes eu também preciso conectar ele na energia. E pra fazer isso fácil. Trouxe aqui uma extensão da tomada. Tenho aqui o cabo. Vamos ligar. Barabim. Vou colocar aqui. Esse aqui. E o cabo HDMI. Entra na entrada de academia. Ligou. Dá pra ver aqui. Olha que a luzinha já acendeu. Vamos ver se tem algum CD aqui dentro inicialmente. Só pra gente ver se sai algo daqui de dentro. Não. Parece que não tem nenhum CD. Eu vou agora ligar a minha TV. E ver se ele... Só de ligar ele, o controle dele ligou também. Que loucura. Já tá ali na TV. Vou pôr aqui pra gravar a tela pra vocês verem. Calma lá. Eu vou trazer o console pra cá. E trazer o gamepad dele pra cá pra vocês verem. Agora de um instante. A tela tá um pouco escura, né? Será que tem como aumentar o brilho da tela? Inserir um usuário. John John. Ou o Afo. Deve ser os usuários antigos aqui. Eu vou ter que procurar a internet como resetar. E começar ele do zero. Porque eu não quero nenhum desses usuários. Insira o pin do controle dos pais. Mas... Vixe. Eu vou ter que perguntar pra vendedora então qual que é o pin. Mas parece que ele tá funcionando muito, muito bem. Aparentemente. Insira a senha da sua identificação. Eu vou ter que procurar na internet. Depois como que eu saio da conta aqui dos antigos donos e coloco a minha conta. Mas estou muito feliz com a compra. A qualidade dele tá muito boa. Eu já achei no AliExpress. Num case de acrílico pra esse controle que protege ele 360. E também achei película pra essa tela. Eu vou com certeza aplicar os dois. Tela touch, né? É. Que maravilha, gente. Que maravilha. Muito bom isso daqui. E depois eu devo fazer um guia lá no meu site. Talvez ensinando a desbloquear. Ou como configurar ele. Ou o que é possível fazer com um dele desbloqueado. Eu devo falar um pouquinho sobre isso com ele ali. CD aqui. Ele não entra. Vamos ver o que acontece. Essa mensagem de erro que ela falou. Quando você põe um CD, dá uma mensagem de erro. Vamos ver o que acontece. O jogo é original. Veio com encarte. Vamos ver o que vai acontecer agora que eu pus um CD. Tá tentando ler. Opa. Consegui acessar algo extra aqui que eu não tinha ainda. Acabei de perceber que o cabo tá quase que rasgando o cabo de energia. Eu vou ter que fazer ali uma emenda nele depois. Tem que deletar todo o conteúdo. Gerenciar, conectar, gerenciar os dados, configurar, TV, configurar, Wii U, proteção de tela, sensitividade, desligamento automático, idioma, transferir, atualização, formatar console. Formatar console. Acesso restrito pelo controle dos pais, insira o pin. Então eu não vou conseguir formatar o console sem conseguir da vendedora o pin que eles usavam aqui. Vou perguntar pra ela. Tem alguns arranhões aqui ou ali, mas tá bonito. Vou pôr um case, vou dar uma limpadinha boa. Talvez caiba direitinho, bem aqui assim, com o dockzinho pra ficar carregando. Quando eu for jogar eu só tiro e jogo. Vai combinar aqui com a minha coleção de gamepads, porque ele é o controle desse console. Eu acho que todos esses controles conectam aqui também, via bluetooth. Esse daqui, como eu falei antes, ele, depois que desbloqueado, é o console perfeito da Nintendo. Porque ele roda, como eu falei, Wii U, Wii, Gamecube, Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy Advance, acho que até DS roda aqui dentro também. E tudo com esse gamepad que parece um console portátil. Você pode andar pela sua casa e sair jogando ele por aí. Todas essas plataformas que eu falei de forma portátil. Que dá pra fazer também, como eu falei talvez aqui no início do vídeo. Eu comecei o vídeo falando sobre isso. Mas o que dá pra fazer também é que no X18S, tá? Que é o console que a gente tá falando sem parar aqui no canal. Mas ele roda só até Gamecube. Esse daqui vai rodar Wii e Wii U. E esse daqui você pode sair na rua jogando. Esse daqui só dentro de casa. Vantagens e desvantagens, bem-vindos ao mundo dos consoles portáteis. Tô muito feliz aqui com o meu console novo. Vou esperar a vendedora do AliExpress me informar ali a senha parental. Pra poder formatar esse console. Eu vou agora tentar posicionar ele aqui no cantinho. Já deixar ele no lugar certinho. E vou comprar também. Eu tenho quantos minutos pra comprar? Eu tenho três minutos pra comprar. O que eu ia comprar mesmo? Ah é. A base desse console aqui. Caramba, eu tô muito doido hoje. Mas a base desse console aqui. O cachorro quer entrar? Vem filhote. A base desse console pra eu poder deixar ele no modo vertical. Aqui do meu lado. Sem ocupar muito espaço nessa mesa. Galera, muito, muito obrigado por acompanhar os vídeos. Vier até o final. É muito especial ter vocês aqui. Quero agradecer em especial aos membros. Dedicam o dinheiro tão suado de vocês pra ajudar aqui o canal a fazer acontecer. Muito, muito, muito obrigado. Vocês não tem noção do tamanho da gratidão que eu tenho com vocês. O nome dos membros aparece no final de todos os vídeos. E é graças a vocês que os vídeos aqui no canal são diários. E que também tem console novo chegando aqui toda hora. Não só não é um Switch OLED. Não é um Play 5. São edições anteriores. Mas que tem um espacinho aqui no nosso coração. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini. Aqui e em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto. No instante. Ah, pegava sem mão.